Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma receita deliciosa, cremosa, super rápida de fazer, uma mousse de chocolate que vai surpreender. Só lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. A preparação dessa mousse é feita em duas etapas. Primeiro eu vou fazer um creme inglês, onde eu vou pasteurizar as gemas e depois, na verdade, com o creme inglês é um dos ingredientes da nossa mousse. Eu vou iniciar agora colocando os ingredientes para ferver, que vai ser o leite, o açúcar, açúcar refinado comum, o extrato de baunilha e aqui eu vou usar o creme de leite. Um dos segredos da receita é esse. Eu usei creme de leite, esse aqui é com 45% de gordura. Essa receita, ela dá certo quando a gente usa um creme de leite com 35% de gordura para cima. Eu preciso esperar que ferva essa mistura para que eu faça a temperagem da gema. O que é temperagem da gema? Aqui essa gema eu já peneirei ela, tirei a pele e eu não posso usar uma gema crua nessa mousse, então eu vou fazer a temperagem. E se eu colocar a gema direto no leite fervendo, aqui nessa mistura fervendo, vai coagular a gema. Então eu vou fazer uma temperagem que já vou mostrar para vocês como que é. Aqui é preciso que o açúcar todo derreta e o creme de leite e fique um líquido bem homogêneo. Já começou a fervura e eu vou trazer esse leite fervendo para as gemas aos pouquinhos, assim ó. E assim eu faço a temperagem. Agora eu coloco essa mistura de volta para cozinhar. Aqui eu não posso que ele ferva, que ele chega a 100 graus. Ele vai chegar a uns 85 graus mais ou menos. Como é que eu sei que vai chegar a 85 graus? Bem rápido assim, ó. Já começou a soltar fumaça. A gema vai pasteurizar aqui em 70 graus. Eu já vou desligar. E o meu creme inglês já está pronto. Continuo mexendo mais um pouquinho. Só vou mexer para ele não coagular. Pronto. Essa mistura é o creme inglês. E isso agora é parte da nossa mousse. Que eu vou pegar aqui o recipiente. Agora é hora do chocolate. Aqui eu vou explicar para vocês. Estou usando dois tipos de chocolate. Chocolate meio amargo e chocolate ao leite. Aqui eles são diferentes porque são formatações diferentes. Um veio em barra e outro em gotinhas. É muito importante que o chocolate seja de ótima qualidade para o resultado da nossa mousse ser mousse cremosa, saborosa e que derreta na boca. Então eu vou colocar essa quantidade de chocolate aqui, que já está escrito na receita, né? E aqui eu vou colocar o creme inglês para derreter. Vou pegar outra colher. O chocolate. Ele ainda é bem quente. Aqui eu vou misturando aos poucos. E o chocolate vai derreter no próprio calor do creme. Agora que a mistura já está toda derretida e homogênea, e ela ainda está um pouquinho quente. Eu preciso que ela chegue a 45 graus. Não precisa de termômetro. Só colocar a mão e ver que ela já está esfriando, vai ficar um pouquinho morna. Já vai estar bom. Enquanto isso, eu vou bater o creme de leite, tá? Sem açúcar, sem nada. O nosso açúcar já está na outra preparação. Aqui não bater muito. Para que a mousse fique cremosa, isso é um segredo. Agora eu vou incorporar em duas partes, tá? Vou colocar a metade e depois a outra metade. E com o fuê eu vou misturando. Como eu quero airar, o certo é misturar dessa forma que eu estou fazendo. De baixo para cima e girando. Assim eu perco menos as bolhas. Agora eu vou misturando até ficar homogênea. Essa mousse é muito rápida e prática de fazer. Mas assim, uma das coisas que eu sempre falo é que a gente precisa, antes de começar qualquer receita, ter a mise en place pronta, que é a separação dos ingredientes. Para que a gente não se perca em fazer errado, em colocar a quantidade errada. E pronto. A nossa mousse já está pronta. Cremosa. Só para colocar agora nos recipientes que a gente vai escolher. Agora eu vou apresentar algumas sugestões de aplicação da mousse. Ela tanto pode ser colocada em taças individuais ou em travessas. Daí fica a critério, mas eu vou dar umas sugestões. Importante lembrar que ela precisa de umas quatro horas na geladeira para ficar no ponto de mousse. Vou colocar umas raspas. Fiz aqui umas raspas de chocolate em dois tamanhos. Pode ser colocado cacau, o que quiser. Só uma sugestão de acabamento. Aqui vou colocar na taça maior. E tem mais, ela pode ser congelada. Pode ficar prontinha já no congelador. Aqui eu vou colocar também uns morangos. Vou colocar uns moranguinhos. Como sugestão, chocolate e morango sempre combina muito bem. Umas raspinhas de chocolate. Bastante morango. Uma característica do nosso canal é que muitos seguidores usam as nossas receitas para comercializar. E aqui eu não poderia deixar também de mostrar uma opção do mousse de chocolate em embalagens descartáveis para vendas em restaurantes, individuais, como queiram. Aqui também não vai deixar de ficar elegante e gostoso a mousse de chocolate em pequenas porções. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E essa receita me remete a uma outra receita que nós temos aqui no canal. Que é a receita do brigadeiro perfeito. Que eu trouxe várias aplicações para vocês e não deixei de fazer a aplicação de comercialização. Que muitos dos nossos seguidores nos falaram nos trouxeram isso que a receita do brigadeiro perfeito trouxe renda para as famílias trouxe realização de sonhos e isso para a gente é muito importante. Então por isso agora eu também apresentei para vocês essa versão de comercialização. E se você quiser fazer a receita do brigadeiro perfeito é só clicar no card que está aqui em cima. Se você gostou dessa receita não deixe de fazer. E se tiver alguma dúvida nós estamos aqui para esclarecer. Aproveite e deixe um like se inscreva no canal e até a próxima receita. Mousse de chocolate Take 1 Espera aí só um pouquinho o que eu faço agora? Eu continuo? Era vídeo? Eu também não sabia. Eu também não sabia. O vídeo ficou esperando. Eu vou fazer... Ok, depois eu vou... Não, vamos de novo, vamos de novo. Tá. 3, 2... Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma receita muito prática, deliciosa, cremosa com uma mousse de chocolate. Super rápido de fazer. Não esqueça que as... Eu travo aí, né? Ai, eu acho que criou esse ranço. Vamos lá de novo. Vamos lá.